Descobrir novos talentos no futebol, na gíria do esporte, é fazer uma peneira. Aqui em Teixeira houve uma avaliação de meninos que sonham em fazer sucesso jogando bola. A peneira foi do Esporte Clube Bahia que mandou pra cá um craque, campeão baiano em 1988. Sentados, eles observam o jogo dos colegas em campo. Está todo mundo ansioso, assim como o Matheus Almeida, de 13 anos. Um pouco nervoso, né? Jogar eu tenho que dar o meu possível pra eu ser escolhido. Essa é a terceira peneira dele, e ele sabe que tem que fazer em campo, assim como o outro Matheus, o Silva, de 14 anos. Fazer a minha parte, fazer gol, jogar em equipe. Pois é, a maioria deles já participou de muitos testes como este de hoje. E não é fácil pra ninguém, nem para eles, nem para os técnicos, que ficam atentos, né? É pra falar nisso. E aí, professor Carlinhos, fazer o que em campo, hein? Tem que tocar a bola, trabalhar a bola, deu? É passar pros colegas pra sair bem. Carlinhos é professor na Escolinha de Futebol no bairro Universitário. Hoje a peneira é na Arena Mangueirão, no bairro São Lourenço. E quem avalia os meninos é o Dico Maradona. Meio campo, já jogou no Bahia. Campeão brasileiro em 1988, tem um grande nome no estado da Bahia. E foi deslocado pra nossa idade, Dico Maradona, fazendo avaliação aqui com atletas de toda a região. Ele fica de olho em cada passe, em cada movimento deles em campo. A seleção é para os adolescentes que nasceram de 1999 até 2004. Cerca de 200 tiveram a chance. Primeiro tem que ter técnica, né? Aí você vai, se o atleta tem a decisão dele final é boa, se o meu cognitivo é aguçado. Então a gente observa esse conjunto de coisas e carência também de categorias. E às vezes é complicado, né? E a pessoa não entende, às vezes um atleta faz 4, 5 gols. Mas não é só isso que a gente quer. A gente quer um conjunto de, né? Que chegue no clube e não pronto, porque a gente não vai achar jogador pronto. O garoto entra em campo e com ele, além do jogo, a esperança, o sonho, que muitas vezes é o de toda a família. Aí o jogo parece ficar mais difícil. A gente não pode acabar com o sonho de uma criança. A gente trabalha com sonhos. E temos que tomar cuidado até na resposta, no falar, no gesto para uma criança. Então eu tenho muito cuidado em relação a isso. Tentar sempre, né? Lógico que a gente não vai porque ele fez 10 testes. Já teve atletas chorando que me pediam, mas a gente não vai fazer porque ele está chorando. Mas a gente tem uma boa conversa e se resolve com tranquilidade. Edinaldo Góes, conhecido como Galego, diz que todos podem participar dessas peneiras. Independente de estarem escolinhas e não pagam nada. É só vir e participar. Ao longo do ano, o idealizador pretende trazer mais times grandes para ver o jogo dos garotos teixerenses. Já tivemos no meio de janeiro o Esporte Clube Vitória, Salvador. Temos agora a equipe do Bahia e nosso planejamento durante todo o ano é de em dois em dois meses trazer uma equipe grande. Já estamos certo com Vitória, aliás, com Cruzeiro, com Corinthians, com Flamengo, com Fluminense e com Palmeiras. Até o final do ano, essas cinco equipes estarão aqui na nossa cidade. Muito bom. Só fazer uma correção aqui. Eu falei do Dico Maradona, né? Esse craque, ele foi craque, campeão brasileiro aí pelo Bahia em 1988. Falei campeão baiano, né? Campeão brasileiro, ele estava naquele grande time lá. O Bahia ganhou do Internacional na final. Foi campeão brasileiro junto com o Bobô. Foi a grande revelação daquele ano. O Bahia ganhou do Internacional na final. O Bahia ganhou do Internacional na final. O Bahia ganhou do Internacional na final. Obrigado.